Ok, ok, de volta aqui no Acontece, agora falando de política e já aqui, gente, colocando meu ponto de vista, como é que pode, né, político, quando se fala em político, a gente já pensa logo assim em tudo que não presta. E político realmente não tem credibilidade, porque como confiar numa pessoa que até alguns dias atrás estava acusando o outro, perseguindo o outro e agora está juntinho. Aí a gente dá até aqui um exemplo puro de Martinopoli, você pode observar nessa foto aí, James Bell e Romeu Arruda, né, os dois juntos ali e tal, e trabalhando ali, né, contra os Fontenelle. Aí quando é na eleição seguinte, lá está o Romeu junto com os Fontenelle, tudo ali para ganhar o poder, tudo em nome do poder e não em nome da população. Eles só pensam neles. Agora, mais uma história, né, se repete, que é justamente de Joca de Jericoacoara, o Lidberg Martins, o Lidberg Martins, que é prefeito de Joca de Jericoacoara, que foi muito perseguido pela equipe do Romeu. Era blogs batendo direto, inclusive, né, foi feito uma gravação até daquele blogueiro de Camusim, aonde ele se dizia no áudio, eu tenho aqui guardado, que fazia trabalhos desse tipo, de perseguir a gestão, de falar mal da gestão e que receberia dinheiro para isto. E também tinha aquele locutor da rádio do Romeu, que batia direto no Lidberg Martins, na gestão dele, chegou inclusive a difamar o Lidberg Martins, também nós temos áudio, temos áudio aqui de WhatsApp, que foi enviado para várias pessoas aqui na região, da gravação, da gravação ao vivo, lá do locutor da rádio do Romeu Arruda, aonde ele denigra a imagem do, né, a honra e a imagem do prefeito. Chegou a entrar na vida pessoal do cara, e aí, nesse momento, tá lá o Lidberg Martins, junto com o Romeu Arruda, um cara que perseguiu até alguns dias atrás, perseguiu ele, e aí, agora tem um ajuntinho, rapaz, como, como confiar em umas pessoas dessas? O que é que há por trás de tudo isso, para essas pessoas não terem vergonha na cara? Entendeu? Um pouco de dignidade. Então, assim, é, rapaz, é por isso que eu digo, ele tem que votar no menos pior, porque estes fatos acontecem em qualquer cidade, só que, às vezes, eu fico aqui me perguntando, esse pessoal não tem vergonha na cara, não, como é que chama o outro de ladrão, chama o outro de irresponsável, de corrupto, chama até de outras coisas piores, entra na vida da pessoa, daquela pessoa, e depois eles estão juntos, estão juntos ali, como se não tivesse acontecido nada. Então, eu fico aqui, sinceramente, pensando em determinadas situações desses políticos, que brigam, brigam, se esculhambam, e depois estão juntos. Ali, o Romeu estava com o James Bell em Martinópolis, estavam os dois juntos, aí, ganharam as eleições em cima dos fonteneles, e aí, nas eleições seguintes, lá estão os fonteneles, junto com o Romeu. Você acha que é pra pensar na população? Não é, gente, é só neles, o negócio é bom, né, o negócio é bom, vejo os casarões aí, vejo, né, rapaz, aí, agora, tá lá. O Pedro de Berge e Martins, que tanto levou pancada, desse pessoal do Romeu, estão lá juntos. Poderia ser qualquer outro, mas só que ele vai se arrepender. Olha, tá aqui gravado. Presta muita atenção, esse vídeo vai ficar aqui gravado. Vai se arrepender, ele de Berge. Porque a carreira política que o Romeu leva, o histórico que ele leva, e tudo aquilo que o advogado e vereador de Camusim, Marcos Coelho, já falou sobre o Romeu, não tem uma pontinha de erro. Quero dizer mais, que a história do senhor Romeu Arruda, ou do senhor Romeu Aldiguere, é uma história de traição. Ele tem um cordão umbilical com a traição. Primeiro, traiu o Tasso Gereissat, e saiu do PSDB. Depois, traiu o ex-governador Lúcio Alcântara, e saiu do PR. Depois, traiu o deputado do Estado do Algonha Arruda, e o falecido senador Ismirina Arruda. Depois, e agora, especialmente, está traindo o seu tio, que não é seu tio não, é seu pai, Vicente Arruda, que o colocou no Ibama, que o colocou na Semace, e que o fez prefeito de Granja. A história desse homem é de traidor. Quero saber, meu caro vereador Júlio César, meu caro vereador Juliano, e meu caro vereador Erasio, quem será o próximo? Quem será o próximo a ser traído por Romeu Arruda, ou Romeu Aldiguere? Ele, em nenhum momento, se equivocou. É realmente tudo aquilo que o Marco Coelho falou. Porque já aprontou, já com o Chico Valino, o Chico Valino, o cara lambida, vai e volta, vai e volta, perdeu credibilidade, o Chico Valino, por conta dessas questões, que não tem palavra. Na região toda aqui, o homem é queimado, o homem é tido como uma pessoa, de mau caráter, é tido como um mau caráter. E não sou eu aqui, que pegue a cabeça para nada, não. Muita gente fala, eu tenho um print aqui, tem um print aqui, lá do pessoal do Coreia U, eu tenho um vídeo, do Marcos Coelho, então não sou eu que estou dizendo, não é uma coisa que eu tenha raiva, que eu tenha, entendeu, sejam adversários do deputado, não, é porque realmente é um povo que fala. Porque tem política e adversários dos outros, mas se respeitam. E aqui na região, ninguém respeita esse cara, aí, acontecem umas coisas dessa aí, é de eu ficar aqui, sabe, pensando, são muitos caras de papo, rapaz, político, político, é porque a gente tem que votar, então a gente sempre vota no menos pior, pelo menos eu, eu penso assim, não é porque fulano tal, é bom, é honesto, aí não sei o que não, 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 não existe, eu voto no menos pior, porque tem que votar, então eu penso desse jeito assim, tá, volta já pessoal, essa é a minha opinião, valeu, comenta aí também, não tenha medo, comenta com todo respeito, tá bom, que a gente vai aqui deixar seu comentário aí, e a gente responde também, valeu, até mais. E aí